Qual deve ser a altitude do balão para que sua distância ao topo do prédio seja de 10 quilômetros? Ou seja, olha, você está vendo? Esse balão até o topo aqui do prédio tem que ser 10 quilômetros. Ele quer saber, então, qual é a altitude aqui, qual é a altura que esse balão aqui está em relação ao solo. E aí, como é que você vai fazer isso? Bom, você vai lembrar do seguinte, presta atenção, isso aqui ele quer tamanho, distância. Essa distância você não consegue medir com a mão, com trena, é uma distância inacessível. Lembrou de trigonometria? E trigonometria você vai forçar para dar um teorema de Pitágoras. Mas o teorema de Pitágoras você precisa de um triângulo retângulo. Consegue enxergar um triângulo retângulo aqui? Pois é, olha o triângulo retângulo aqui, ó. Aqui está o triângulo retângulo, ó. Concorda? E se você tem o triângulo retângulo, então, Pitágoras nele. Vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa, você está vendo aqui, que é 10. É o ladinho que não toca no ângulo reto. Um cateto... Podemos pegar esse cateto aqui, não podemos? Esse cateto aqui, ele mede, ó, 8. E o outro cateto, que é isso daqui, ó. Está vendo isso daqui? É o que você vai descobrir. Então, vamos descobrir aqui esse C. Um 10 ao quadrado é 100, outro 8 ao quadrado é 64. 64, 64 para cá. Nós temos aqui, então, 36. Joga para lá com raiz. E a raiz, então, de 36 é 6. Pronto. Já achamos... Presta atenção, hein? Já achamos que isso até isso é 6. Aí você vem aqui e marca, letra A, 6 negativo. Ele não está querendo saber disso, ele está querendo saber a altitude. Então, aqui, ó, em relação ao solo. E aí é uma coisa curiosa pelo seguinte. Olha só como é que você não pode confiar no desenho. Está dizendo que isso daqui, ó, é 6. 6 o quê? Aqui está em quilômetro, aqui está em quilômetro. Então, aqui, 6 quilômetros. Isso aqui é 6 quilômetros. E isso daqui, ele está falando que é menos de 1 quilômetro. Ele está falando que isso aqui é 200 metros. Então, é evidente que isso aqui está fora de proporção. Mas não tem problema, nós estamos focando nos valores, nos números. E aí, presta atenção, se aqui tem 6 quilômetros e aqui tem 200 metros, então, ao todo, são 6 quilômetros mais 200 metros. 6 quilômetros e 200 metros. 6 quilômetros e 200 metros. Letra B. Foi fácil, não foi? Então, vamos para a próxima.